Aqui atrás de mim está o palácio onde vamos comemorar os 5 anos da Time Out. Foram 5 anos cheios de coisas boas que vão caber todas dentro de 8500 metros quadrados numa das principais avenidas de Lisboa. Desta porta para dentro só vai passar quem tiver o tão desejado convite que dá acesso ao aniversário da Time Out. Numa clara analogia ao 5º aniversário, o conceito deste ano é o 5º império. O 5º império baseado obviamente na obra da mensagem do Fernando Pessoa. Quisemos então pegar nos ilustres que formaram este império português e pedimos ao Luís Levi Lima, que é o designer da Time Out, para fazer uma ilustração e o resultado final não podia estar noutro sítio senão que na entrada do palacete. Está quase tudo a postos para o evento começar. As portas vão abrir às 11 da noite, mas até lá ainda temos muito trabalho para fazer. Detalhos de última hora com uma passadeira encarnada para onde vão passar os nossos convidados que são tão ou mais importantes do que os outros que passam na red carpet em Los Angeles. Estivemos cerca de 48 horas em montagens para que o resultado final seja este. É o produto do trabalho de muita gente, de muitas equipas, que aproveitamos agora para agradecer o facto de estarem connosco e de tornarem possível esta festa e por isso mesmo para todos eles um obrigada da Time Out League Boa. Provavelmente esta vai ser a minha última oportunidade para me sentar num destes bancos que logo à noite estarão com toda a certeza cheios. Esta é provavelmente a parede mais desejada do evento. É aqui que todos os convidados serão fotografados. E é também aqui que estão as marcas que patrocinam esta festa e que tornam os aniversários da Time Out tão especiais. Para eles também vai o nosso obrigada do tamanho do mundo porque sem eles não seria de todo possível fazer este evento. O trono está vago para receber os convidados desta festa que serão com toda a certeza reis e rainhas. E já está tudo a postos para que os pratos comecem a rodar. Faltam só chegar os cimentos. Rodrigo Nogueira, DJ oficial das festas da Time Out para animar toda a gente até às 5 da manhã. Este cofre guarda o segredo do sucesso da Time Out e estas capas assinalam cada um dos anos em que o comemorámos. Atrás dos bares também já está tudo pronto para receber os convidados e garantimos que o gelo não vai derrter. Cada uma destas marcas está aqui representada por uma figura histórica de relevo que caracterizou a importância do Império Português. Logo à noite vão poder saber quem são. Deste charriou vai sair El Rey Dom Sebastião Ilustre Camões O letrado Fernando Pessoa e todas aquelas figuras históricas que dão sentido a este conceito do Quinto Império. E nesta sada dá-se os parabéns à Time Out de Lisboa. Aqui, esta noite, aposto que vamos ver maçãs. Dentro de poucas horas esta será seguramente a vista mais invejada de Lisboa. Esta noite, até as bebidas vêm vestidas a rigor. As caras mais bonitas de Lisboa vão passar por aqui esta noite com toda a certeza. Hoje, o Império Time Out está de parabéns. Parabéns a todos os Timóteos. Parabéns Time Out de Lisboa. O embrão Time Out de Lisboa Parabéns Time Out de Lisboa